Bom dia, Natalinas! Gente, hoje é dia 26 de dezembro. Eu não vou abrir a loja hoje, não tem como. A minha casa está pedindo socorro e agora já são 10 para as 9. Eu resolvi agora abrir o vlog. Eu levantei, comecei a lavar roupa, lavei o banheiro, agora eu vou arrumar meu quarto. Eu vou dar um jeito nessa casa, porque ela estava pedindo socorro demais. Deixa eu ver onde está essa criança. Temos uma criança aqui e uma criança no banheiro. Maior que eu, mas é uma criança. E à tarde eu preciso ir em Olímpia, na Caixa, resolver do financiamento que cai, o dinheiro. E aí o aplicativo não está ativo, eu não sei o que está acontecendo. Vou lá resolver. Vou ver se eu dou uma voltinha lá no comércio. E vamos ver o que eu vou fazer agora. Vou arrumar meu quarto, vou ver se eu posso pano lá. Mas agora o Matheus levantou, ele vai ficar com o irmão, porque o irmão é sapeca, gente. Vem, não mexe aí. Vem. A gente liga a TV, né, para ver se ele fica um pouquinho, mas... Às vezes fica, às vezes não. Vem, não mexe lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala oi pro pessoal Oi pessoal O que? Dá um abraço na mamãe então Um beijinho Faz joia e manda beijo A mamãe tá acabada Mamãe tá acabada Vai lá com o tatá pra mamãe Quarto, check Passei pano, só Não tirei pó de nada Quarto dois, check E aí gente, olha só Só do meu quarto E do quarto do Matheus Agora eu vou fazer almoço Ai gente, preciso dar um jeito Nesse cabelo Cara, preciso Eu vou fazer almoço Porque já são 11 11 e 5 Já são 11 e 5 e O Matheus já está morrendo Falecendo de fome E eu até vou ver se tem algum Alguém Vendendo marmita Até hoje Porque geralmente O pessoal não trabalha Trabalha mais assim Depois do meu dia Então não sei Vou dar uma pesquisada aqui Se estiver entregando Eu vou pedir uma marmita E continuar limpando Não é uma faxina Como eu falei pra vocês Mas precisava De uma atençãozinha E se não Eu vou fazer comigo Já acabou minha vontade De limpar a casa Meu desespero Pra limpar a casa Já acabou Mas tem que terminar Falta cozinha Consegui passar Pano na sala Pedi pro Matheus Levar o Rafael Pra comprar um refrigerante Pra andar de bicicleta Aí eu consegui passar Pano na sala Agora aqui na cozinha Eu queria lavar Mas não vai dar Se eu lavar Não vai dar tempo De eu ir em Olimpia Porque tem que estar Antes das 3 Agora já é 1 10 pra meio dia Tem que estender Tem que terminar De estender a roupa Que tá na máquina Tirar os tapetes Que tão batendo Enxaguar Colocar no varal Lavar a louça Que eu vou deixar Pra depois também E é isso Aqui ó Pós-Rapaião Só tá assim Tem que limpar Dar uma limpadinha Nos móveis Assim por cima Porque também Não vai dar Pra ficar caprichando Ai E assim vamos Guardada Gente Com essa cara Mas tudo bem A gente vai pra Olimpia Finalmente Ó Tomou banho Chorou 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 Brigaram 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 E agora Tô indo levar o Rafa Lá na minha sogra E vou pegar o carro deles E a gente vai pra Olimpia Tentar resolver o negócio Do aplicativo Da caixa Depois eu vou Dar uma andada No comércio Ver o preço De algumas coisas Que a gente tá pensando Em trocar em casa E você não vai pegar o carro Do vovô Daniel Não vou pegar o carro Do vovô Daniel E nem no meu carro Ao menos Você não vai pegar Com os carros Que o vovô Que o vovô Não consegui gravar mais Gente Depois que eu saí da caixa Porque Eu e o Matheus A gente foi Na loja Casas Bahia Na loja Sem Na Pernambucanas E gente Toda loja que você entra Vem 50 funcionários Traz Perguntar Se você Precisa de ajuda Porque eles precisam Bater meta E aí fica chato A gente pegar o celular E ficar gravando Eu ainda não tenho Muita É Ainda tenho um pouco De vergonha De gravar Então eu fui ver Fui ver geladeira Fui ver preço de celular Quase que eu comprei Um celular novo Mas não tava No valor que a moça Tinha me passado Quando a gente foi fechar E aí eu Desisti Aí A gente tinha visto Preços de algumas coisas Na internet também E em nenhum lugar Tava o mesmo preço Ou mais barato Que da internet E Eu fui até No Magazine Luiza E a geladeira lá Ficava mais caro Comprando por lá Dividindo no cartão De crédito normal Sem ser o cartão Luiza Do que se a gente Comprasse pela internet Então Eu acabei Não comprando nada Do que a gente Queria comprar Então eu já dei um Spoiler Spoiler pra vocês A gente comprou Uma geladeira Vai chegar agora Em janeiro Demora uns dias Mas Daqui a pouco Tá aí A gente vai fazer Um tour Pela nossa geladeira nova Porque Gente A gente vai mudar De casa A gente quer fazer Móveis Modulados Não planejados A gente quer fazer Modulado Porque modulado Sai mais barato E E aí a gente Precisa ter Alguns eletrodomésticos Pra já fazer Tudo certinho A geladeira Eu quero colocar Um armário Em cima Dela E eu quero Colocar Aquela parte Do lado Aquela lateral Então A gente precisa Saber qual geladeira Que é pra gente Fazer E eu falei Bom Já que a nossa geladeira Tá gastando Muita energia Tá vazando água Vou mostrar aqui Pra vocês Peraí Aquele tapetinho Ali Ele fica do lado Da geladeira O tempo todo Porque fica vazando água O motor dela Queimou em 2020 E fazia já Dez anos Dez não Oito anos Que eu tinha ela E aí Eu Pedi pra trocar O motor Eu tava grávida A bateria do carro Tinha esgotado Tinha que trocar também Aí o motor da geladeira Queimou na mesma semana Falei Não, não dá pra comprar Outra geladeira Vamos trocar o motor Mas depois que trocou A conta de energia Subiu muito Aqui em casa Gente, na loja Pra vocês terem uma noção Na loja Eu pago 120 reais de energia Deixo o ar condicionado Ligado o dia todo Com a A cortina de ar ligada Também E A porta aberta ainda Aqui em casa Não fica ninguém Em casa A gente não tem Nenhum ar condicionado A gente liga os ventiladores Onde Só não tem ventilador No banheiro Aqui em casa E tá vindo Quase 300 reais de energia Então não tá certo Aí Aproveitando Falando da Da casa Que a hora que a gente Terminar de fazer A gente vai mudar Algumas coisas A gente vai mudar O fogão também Criou o cooktop Na pedra Da bancada E com o meu Primeiro pagamento Do youtube Eu aproveitei E comprei um cooktop À vista Vi bastante resenha Não é assim Ou o cooktop Mais moderno Mais cheio De inovações Do mundo Mas Pelas resenhas Que eu vi Atende O que a gente Precisa E quando chegar Eu vou mostrar Pra vocês Agora A gente Vou mostrar Pra vocês Uma evolução Uma evolução Da obra Tudo que aconteceu Depois do dia Que a gente foi lá E eu vou ver Se eu monto Um vídeo E faço Narrando Porque Todas as vezes Que a gente ia lá Tinha gente Ou o Rafael Junto E aí não dava Pra gravar Certinho Mas eu vou mostrar Tudo pra vocês Vou ver o que dá Pra narrar E o próximo Diário de obra A gente já vai Mostrar Certinho Como que tá tudo Já vai dar Pra ter uma noção De como que tá Cada cômodo Que tamanho que vai ficar Mais ou menos Então Vou mostrar agora Pra vocês A evolução aí Da obra Bom Esse vídeo Foi logo Na primeira Semana De obra Fizeram O alicerce Colocaram As ferragens Certinho Veio O caminhão De concreto Já jogou E aí Os tijolos Pra colocar Em cima Montar O alicerce Depois Já montaram O alicerce Já dá Aquela carinha Começa a ter Aquela carinha De casa Dá pra você Ver a definição Dos Dos Cômodos Mas ainda Não dá Pra ter Uma noção Certinho De como Vai ficar A casa As imagens Vão ficar Assim Porque O engenheiro Que mandava Os vídeos Pra gente E ele não Sabe Que no Youtube Grava de lado Mas Mesmo assim Dá pra vocês Verem como Que tá Aí o alicerce Já está Impermeabilizado Já colocou A terra Pra ficar Niveladinho E aí Já começaram A montar As paredes Subir as paredes Da casa Dá uma emoção Muito grande Porque É a primeira É a primeira vez Que a gente Constrói Alguma coisa Assim tão Grande E é Maravilhoso Esse aí fui eu que gravei Mas gravei só um pouquinho E aí vou deixar Algumas fotos Pra vocês verem Como que tá A obra Hoje Não vejo a hora Fazer a fazer A fazer a casa Mesmo Em dezembro A gente começou Dia 11 de dezembro De 2023 Hoje eu tô gravando Dia 31 E é a última foto É a altura Que tá A obra Encerrando o ano Nessa etapa Da casa Janeiro promete Porque vem muita chuva Mas já já Começa Chegar na laje E a gente já Já vai ter Um pouquinho mais De Vai ter uma cobertura E vai conseguir Trabalhar Sem ter que ficar Parando muito a obra Por causa de chuva É a parte mais pesada Tá chegando Porque Acabamentos As coisas É que da laje pra frente Tudo é acabamento E já tá chegando a laje Então eu já tô Pensando no acabamento Mas é isso Acompanhei aí Pra vocês verem Se vocês quiserem saber Como foi que a gente fez Que documentação precisou Vou tentar lembrar De deixar um card Aqui pra vocês No vídeo Onde a gente conta Toda a história Como que foi O que que a gente Precisou de documentação Quem que a gente Procurou E É possível Gente É no tempo de Deus Mas é possível Tá Então é isso Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se gostou Deixa um like Se inscreva No canal Um beijo Feliz 2024 Pra vocês